Olá galera das maquetas, tudo bem? Aqui é o Márcio Soares, seja bem-vindo ao canal Drunk Rockers Hoje com mais um unboxing para vocês Esses instrumentos aqui eu comprei na Thoman, que é uma loja online na Alemanha Eu já comprei com eles, para quem não viu tem um unboxing que eu fiz aqui de um carrão de papelão Eu gosto muito de comprar nessa loja, porque uma que eles são bem confiáveis Eles tem um preço muito bacana e chegou muito rápido Eu fiz essa compra aqui na quinta-feira passada, hoje é quarta-feira Então não deu uma semana e eu já estou com os instrumentos aqui em casa Não são instrumentos para batera, mas são percussões Porque agora eu estou tocando em diferentes formatos de grupo E num deles eu toco percussão Então eu vou mostrar aqui para vocês que eu comprei alguns instrumentos de percussão E depois eu falo no final do vídeo quanto custou essa compra aí Valeu? Então vamos lá Vamos ver aqui o que nós temos Tem uma caixa muito bem acomodada Legal Então o primeiro aqui Com a marca da Thoman Eu tenho Um caixinho muito bacana Um woodblock, esse não é um, porque não é de madeira É um bloco sonoro Bem bacana, construção legal Uma ferragem bem legal Aqui eu tenho um pandeiro Comprei um pandeiro também da marca da loja Tendo uma caixinha bacana Tá vendo? Então um pandeirinho branco Com as platinelas bem bacana Eu pude, mesmo no site, eu consegui ouvir o som do instrumento Então eu pude ter uma noção de qual sonoridade que eu ia ter Aqui eu comprei um shake Da LP Muito bacana Dual shake Né? Esse aqui é o famoso shake de Yakult, né? Muito bacana Aqui nós temos mais Um cobel Esse da Peer Já tive outros cobels da Peer também Eu gosto muito Ele vem com um abafadorzinho aqui Né? Muito legal Comprei um cobelzinho da Peer E devagar a gente vai montando um setzinho, né? E uma coisa que eu gosto muito Pra dar um efeito Ele vem com um tripé Um pedestal Um tipo de prato De bateria Que é Um carrilhão Ou Wind Shine, né? Então Um carrilhão com um tamanho muito legal Bem considerável Em alumínio E pra acompanhar esse carrilhão Veio mais Um tripé Vamos ver aqui Tá aqui o tripé Eu não vou montar É um tripé simples Que é pro carrilhão mesmo Ele dá pra usar no prato Dá Mas não é esse o objetivo Né? Um tripé simples Ele não é duplo A ferragem Tem um bom peso Então Essa foi a minha compra Que eu fiz na Toma Então É isso daí, galera Então Vou voltar a produzir mais vídeos Aqui pro canal Já que eu tô voltando a tocar Tô tocando com o pessoal aí Bacana Então Volta e meia Eu vou colocar alguns vídeos Interessantes aqui Mostrando como que é Os shows aqui na Inglaterra Algumas gigs que eu tenho pra fazer também Em alguns lugares bem bacanas Aqui com músicos muito bons E eu tô bem feliz aí com essa volta E em poder voltar a tocar Beleza? Então É Eu quero que você deixe aqui nos comentários No próximo vídeo eu respondo Quanto que foi o valor dessa compra Mas eu quero que você deixe aqui nos comentários Qual que é o valor desses instrumentos que eu cobrei Então Comprei É um coubel Um bloco Um pandeiro Um shake Um carrilhão Com pedestal Valeu? E aí depois Nos próximos vídeos Eu vou fazer um som pra vocês Tocando percussão Tô tocando conga Bongô Bandeiro Caxixi E eu comprei isso aqui pra dar mais um molho E em algumas formações Eu faço batera Por enquanto aqui a gente usa mais a batera eletrônica Mas também vai ter alguns shows aí pra frente Que eu vou usar a batera fústica também Valeu? Se não é inscrito no canal Se inscreva Deixa o seu like aí pra fortalecer E deixa um comentário aí Pra saber que você tá curtindo Ter novos vídeos no canal Um abraço Até a próxima Tchau Tchau Tchau